Vou voltar a tocar a violinha no início dos vídeos, Techers! É mentira, não vou fazer isso, 1º de abril, foi só uma brincadeirinha aí pra gente descontrair e sair um pouco desse clima pesado que estamos vivendo nas últimas semanas. O que eu quero mesmo mostrar pra vocês hoje é um construtor de currículos, porque a gente tá numa crise, então quando toda essa onda de má notícias passar, o mercado vai ficar aquecido, o mercado vai voltar a procurar profissionais. Então eu acho legal você conhecer uma ferramenta que te ajude a atualizar o seu currículo e o mais legal, é um construtor de código aberto, que você pode baixar e instalar no seu computador ou até mesmo no seu próprio servidor. E o mais interessante ainda é que ele foi construído, ele foi desenvolvido utilizando tecnologias e linguagens atuais. Então tem React, tem muito JavaScript, tem muito Canvas, tem um monte de tecnologias interessantes que foram utilizadas para criar este construtor de currículos que automatiza a forma de você criar ali o seu perfil profissional ou o seu resumo profissional. E eu achei interessante e por isso estou trazendo pra vocês hoje. E a ideia é que além de ter uma ferramenta aí pra você criar o seu currículo e já se preparar para quando as coisas voltarem ao normal, você também pode estudar como ela foi feita, como ela foi programada e com isso aprender algo novo. Esse aqui é o construtor de currículos, é o seu criador de resumo, aquele criador onde você pode atualizar as suas informações profissionais de um jeito fácil e muito tranquilo. E o legal é que depois que você fizer toda a construção do currículo, colocar todas as suas informações, onde você trabalhou, o que você conhece, onde você estudou, você gera um PDF e pode compartilhar ele com quem você quiser. Então isso aqui basicamente é um construtor, você tem aqui na parte superior esquerda um menu onde você tem toda a estrutura do currículo, então qual o seu objetivo, tem também a sua experiência profissional, tem também a sua educação, então onde você estudou, onde você se formou. Tem também a parte de prêmios, caso você tenha ganho algum prêmio, é legal você pôr isso no currículo, faz toda a diferença. Tem também a parte de certificações, então de repente além de ser formado, você fez alguns cursos extras e você é certificado. Então ele tem toda a estrutura, a skills aqui, o que você conhece, o que você gosta de fazer como hobby, isso é legal. Então esse construtor tem toda a estrutura pronta para você ir apenas digitando e ele vai construindo para você. E o mais legal é que ele tem também alguns templates. Então além de você montar aqui já de uma forma muito rápida toda a parte de conteúdo do seu resumo profissional, você ainda pode escolher um template para você deixar ele mais personalizado ainda. Então eu vou só pôr uma fotinho que eu já deixei pronta aqui. Então a foto fica desse jeito, no outro template fica assim e aí você pode brincar e deixar o currículo do jeito que você quiser. E fora essa personalização de templates, você ainda tem como brincar com as cores, então de repente você pode mudar a cor primária e a secundária. Tem a parte de fontes, que você pode personalizar a tipografia do seu currículo, isso é bem legal. Inclusive tem a Open Sans aqui, que é uma fonte muito bonita. Faltou a Roboto, mas já tem a Open Sans, está legal. Tem também a parte de ações, então tem coisas que você pode importar para dentro do seu currículo, de repente você quer importar a imagem do seu certificado. Você consegue fazer isso também. E por último, tem as configurações, que é o idioma que você está utilizando ali, a plataforma e o seu currículo. Mas isso aqui também é indiferente, porque a versão final é no idioma que você fizer. Se você digitar tudo em inglês, vai ser tudo em inglês. Se você digitar tudo em português, vai ser tudo em português. Isso aqui é mais para a questão da plataforma mesmo, e não do conteúdo. Porque o conteúdo é você que digita. Então é assim, você vai preenchendo o primeiro nome, o segundo nome... O segundo nome não, né? O sobrenome. Esse negócio de segundo nome é engraçado, ou de último nome, last name, né? Então, Reinaldo Siloto. E assim você vai montando o seu currículo do jeito que você achar melhor. E que nessa questão de templates que ele tem aqui, eu acho muito bacana. Porque você pode deixar ele com a aparência que você quiser. E tudo que você coloca aqui, ele já vai montando, endereço... Então, isso que eu acho muito bacana, isso que eu acho muito legal. Mas, ó... Cada tipo de template mostra a informação de um jeito. Nesse primeiro aqui, o endereço está aqui. Nesse, nem mostra o endereço. Então, você tem que tomar cuidado com isso também. Porque cada template tem os seus detalhes específicos ali. Cada um trabalha de um jeito. E o código fonte está no GitHub. Você pode fazer o download desse código. Pode estudar como ele foi construído. Como a aplicação foi construída. E pode também, caso você queira, instalar no seu próprio servidor. E aqui tem todas as informações de como você pode fazer isso. Outra coisa que eu quero mostrar são as tecnologias que eles utilizaram, né? Que os desenvolvedores oficiais da ferramenta utilizaram para construir este gerador de currículos. Então, eles trabalharam com React. Trabalharam com Tailwind CSS, que é um framework CSS, né? Como o nome diz. Trabalharam com HTML to Canvas. Tem um monte de coisa, ó... JS PDF, que é uma biblioteca para você gerar PDF através de JavaScript. Trabalham com Google Fonts, Material Icons, né? Que são os ícones lá do Material do Google. E eles ainda trabalharam com o Vue.js através do VuePress. Que é tipo um construtor de páginas em Vue. Isso que é muito legal. E eles mostram tudo aqui, ó... Você tem os links. Você tem como também ajudar na tradução. Caso você queira participar do projeto. Você tem também como ver as alterações em cada uma das versões do construtor. Isso é muito legal, porque é assim que você vai vendo e aprendendo como outros programadores no mundo estão construindo suas aplicações. E o mais legal mesmo, caso você queira apenas criar um currículo, você tem aqui uma ferramenta pronta, grátis, de código aberto, que você pode utilizar a qualquer momento. Tem a parte de zoom, né? Porque é legal. Então, se você clica com o mouse aqui, você consegue correr, ó... Para verificar todo o currículo. Tem o zoom in, zoom out, né? Então, você tem mais zoom, menos zoom. Depois, no final, você clica aqui no disquetinho ou no botãozinho de salvar e gera o seu PDF com o seu currículo, com o seu resumo profissional. Foi uma dica super rápida, mas muito importante, principalmente nesses tempos estranhos que estamos vivendo. E eu acredito que depois que tudo isso aqui passar, o mercado vai aquecer, as empresas vão procurar novos profissionais e até mesmo profissionais recém-formados ou que estão aprendendo durante a quarentena para depois melhorar lá na frente e ter um currículo melhor. E essa aqui é uma ferramenta, pelo menos, que você pode utilizar até para ver se o seu currículo é bom. Porque você preenche, depois você lê, daí você fala, hum, eu acho que eu preciso aprender mais um pouquinho disso aqui. Ah, eu acho que eu preciso aprender aquela outra coisa lá, React, JavaScript, eu acho que é legal ter isso. Porque você lendo o currículo, você começa a ver se ele é realmente bom ou não. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!